Música Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui no PTC Campestre Estou aqui com o meu amigo Maikinho Beleza Maikinho? Tranquilo? Vou fazer um desafio com ele hoje Estou desafiando ele e vou ganhar Eu vou ganhar O desafio do gol olímpico As regras vão ser o seguinte Cinco chutes Tanto do lado direito como do lado esquerdo Se vira, se quiser canhão, se vira Se bater na bola e eu também vou me virar E vamos ver quem vai fazer mais gols aí Beleza? Fechou? Então vamos Música Ah, garoto Um chute um gol, hein? Música Ah, garoto Ganhando, hein? 2 a 1 Batada, hein? Batada, hein? Ah! Ah! Ae! 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 Kukayani! Boa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um futebol 3 futebol Ah garoto O que é isso? Acabou, hein? O que é isso? Esse é o seu profeel. Ah, garoto! Vamos ver, vai que eu faço mais um engorgoreado. Boa na trave! 5x3, hein? Vou bater mais um, vou deixar com vocês agora. Olha lá, ó! Super! Galera, olha lá, ó! Vou dar um castiguinho nele agora. Vou dar free chute lá. Eu vou tentar acertar e vai com força, né? Não! Tá tristinho! Caralho, pô! Caralho, acertei nenhum nele! Porra! Porra! Valeu, Maikinho! Galera, ó! Esse foi o desafio aí do gol olímpico aí com o Maikinho. Felizmente eu ganhei o desafio dele aí. Tá tristinho! Sorte! Sorte não, né? Foi a verdade ali, ó! Batida certinho na bola! Dá um likezinho aí no vídeo. Compartilha, se inscreva no canal aí. Dá uma força pra gente aí, valeu? É que uns dias a gente vai fazer outros aí. Vai ser bacana! Acompanha aí! Valeu! Tchau! 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 Tchau!